Caralho, sempre funciona, eu não acredito, mano. Meu Deus! Eu tava ficando desesperado. Mano, não é possível, mano. Que bi... Voltando aqui... Eu, eu. Alô? Senpai? Babico? Eu. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, eu não te vejo, né? Mas eu te ouço. Exato, não é para você viver ainda, não está na hora. Tudo bem. O seu treinamento aqui foi árduo, foi difícil. Mas eu preciso te lembrar que você ainda tem muito PVP de Minecraft para aprender. Compreende? Compreendo, compreendo. Tem que saber pular ainda crítico, tem que saber um monte de coisa. Entendeu? Tá foda, tá foda, vou mentir. Mas vai dar tudo certo. Tudo bem. Você derrotou o seu primeiro adversário, Kamikam. Mas ele ainda foi um início. Você terá que passar por muitos outros desafios se quiser ver o seu obstinado no poder máximo. Agora, Kamikam, escute-me bem. Você não pode revelar a localização do templo Shorin para ninguém. Este é o nosso segredo e assim deve permanecer. Este é um local sagrado, portanto, oida dele. Agora ele é a sua casa. Você estará seguro aqui, longe daqueles seres infernais que habitam o Vale dos Enigmas. Fique à vontade para realizar melhorias ou modificações nesse templo. Siga o seu coração, desde que ele esteja limpo. Mesmo que outras pessoas encontrem este templo, eles não poderão falar comigo. Você é meu único papilo. Aceite esta honra e não me decepciona. Você ainda não é digno de se encontrar comigo presencialmente. E é por isso que continuarei me comunicando com você dessa forma. Você tem muito o que evolui, Kamikam. Sim, sim, sim. Gostaria de poder te contar várias coisas, mas tudo no seu tempo. Sayonara, Kamikam. Sayonara. Meu filho, seu pai, meu filho. Ele não deixa eu perguntar, pô. Caralho, será que dava para eu matar ele gritando? Agora eu estou me sentindo um bosta, pô. E aí, mano? E aí? Obrigado. Porra, gostei. Será que dava, mano? Caralho, mas foi muito hit. Será que eu tinha que ficar gritando ele? É que na minha cabeça não dava para gritar ele, né? Que eu não sabia gritar também. É porque quando você pula e grita, ele... Olha, está vendo que tem um... A espada encheu é crítico, não é isso? Até onde eu sei é isso, né? Caralho, mas está bom, né? É fase 1 aqui, né? Calma aí, essa aqui é a minha casa? Nossa, a gente vai ver a nossa casa, então. Puta que pariu. Que casa, hein? Isso aqui é trapo sombrio. Eu vi a placa, galera. Eu fui... Depois da placa que eu mantei o cara, né? Foi só incentivo, né, pô? Um pequeno incentivo. Mano, eu estou só me organizando aqui, velho. Ninguém merece. Beleza. Beleza. Esse aqui é o baú e esse aqui é o lugar que eu provavelmente luto com essas coisas, né? Vamos dar uma olhada aqui, mano. Não vou dar uma olhada, né? Para que eu vou olhar? Também não queria olhar nada. Ô, na moral, mano. O Senpai é muito bom, velho. O Senpai é muito bom, velho. Que maravilha. Ô, não podia ter coisa melhor, velho. Na moral, muito engraçado, velho. Você é louco, mano. Cara, que bagulho engraçado, velho. Que isso, mano. Caralho, eu quero agora ver para a gente ver, pô. Já se muda permanente para aí. Ô, mano, calma aí, pô. Calma aí. A gente vai dar uma olhada, né, mano? Cara, é muito bom, velho. É muito bom porque fica engraçado. Fica aquele teor cômico, tá ligado? A única coisa foi essa porra da minha luz, mano. Eu sou o único que estou com luz aqui no bairro, mano. Está chovendo para caralho. Está chovendo demais. Emocionei com a plaquinha do Dennis. Pô, mas da primeira vez eu quase matei aquele bicho, mano. Da primeira vez eu quase matei aquele bicho, velho. Deixa eu fechar e abrir de novo. Da primeira vez eu quase matei ele, velho. Foi na cagada, mano. Mas eu não sei se foi na cagada, velho. Modo rico. Pode tirar o modo sub aí, mano. Ah, não está modo sub, não, mano. Inclusive, vou até dropar um sub aqui, mano. Antes da gente ver, pô. Aqui caiu e voltou rápido. Aqui está chovendo muito, pô. Vou escolher um para dropar sub aí, velho. Caralho, que maravilha, pô. Mano, que felicidade, velho. Eu estou na escola vendo a live. Eu não aguento mais propaganda do governo. Ó, escolhi um aqui. Esse tinha 15 meses de sub. Vai ter o 16º aqui agora. Ai, eu estou ansioso. Deixa eu mijar. Abre. Abre, Minecraft. Abre. Aí, agora vai. Bom, agora vai. Até a próxima. E aí Bom, agora vai. Tchau, tchau. Nada, pô. Mô, o servidor caiu mesmo. O servidor foi de Vasco. Em Portugal também chove. Gente, aqui choveu muito, acabou a energia. Só que parece que o NoBreak, se não estiver conectado no 220, o gerador não gera energia pra ele. Ó, falaram que já vai voltar já. Tchau. Tchau. Salve, peixão. Mais um mês. O servidor tá voltando, tô esperando, mano. Tá voltante. Tá em alerta de tempestade laranja. Gente, eu tô cabisbaixo, mano. Porque eu tava focado no meio do RP. Aí começou a cair tudo, dar tudo errado. Eu fiquei desesperado pra galera não perder o entretenimento. Eu fiquei até preocupado de dar a luz acabar, mano. Mas parece que o que que tava acontecendo? O gerador, ele precisa... Eu gastei, eu investi no gerador pra exatamente tá fazendo live com vocês agora. Senão eu não estaria fazendo live, tá ligado? É... Tipo assim... Eu investi exatamente nisso pra gente tá sempre fazendo... Eu só não vou ter live aqui se a internet for pro caralho. Aí não tem o que fazer. Tá ligado? Aí tipo assim, mano. O que que aconteceu? O gerador, quando a luz cai, ele liga. Só que quando a luz fica piscando, ele fica caindo e voltando. Ele não entende. Eu não sei como... Eu não sei se tem como resolver isso. Depois eu vou perguntar. Tá ligado? Pelo que parece, quando a luz cai, o gerador, ele vai ligar, vai funcionar tudo e beleza. Tá ligado? E bacana. Agora, quando a luz cai e fica piscando e voltando, o gerador entende que recebeu energia. Aí ele para, aí ele desliga. Aí a luz cai e ele liga de novo. Aí ele tem um delay de 5 segundos, por exemplo. Pro gerador ligar de novo, tem um delay de 5 segundos, tá ligado? Entendeu? Ah, vocês tão falando da placa ali, mano? Foi baú, a placa tá ali, ó. Ai, que tristeza, filhão. Parece que aqui é sempre um desafio, pô. Vamos para o gerador de mercado. Esse gerador aqui é igual ao gerador de mercado, galera. Ele é um gerador a gás, pô. Beleza. Veremos o nosso pequeno lugar aqui. Olha a espada. A espada tá de boa. O que é que tem a espada? A espada é um quesito de treinamento. Não sei se ela... Ela vai... Eu não sei o que vai acontecer com ela, não. Ativa o LivePix. Vou ativar, mano. Eu quero mandar no meio do bagulho, pô. Ela quer mandar LivePix no meio do RP, pô. Chega no meio... Mano, uma coisa para a galera que dá donate, pô. Mano, quando vocês veem que eu entrei no RP, mano... Pô, na hora do RP, os caras mandam um dissertamento, um Enem, velho. Pô, ah, mas faz isso, que não sei o quê, que não sei... Pô, pelo amor de Deus, pô. Entendeu, mano? Deixa eu ver se eu mudar alguma coisa de lado e fecha. É, no meio do RP, os caras querem ficar falando, mano. Que tem a hora da live inteira para falar, velho. Aí o cara, no meio do roleplay, ele quer meter o louco, velho. Doideira, velho. Oh, isso aqui foi muito top, velho. Caralho, ele fecha mesmo. Que da hora. Cara, que bagulho foda. Não, você nem é digno de morrer com essa espada. Tá, eu tenho uma wheystone aqui e uma cama. Caralho, isso aqui ficou absurdo, mano. Essa abertura aqui ficou muito foda, pô. Eu imagino o tempo que não perderam fazendo isso aqui, velho. Que isso, pô. Eu vou pegar a megatocha. Calma aí, eu vou mostrar o lugar para vocês também. Deixa eu ir na área 29. Esta área não permite usar wheystones. Ué. Mas aqui é um... Pô, mas como é que eu vou... Galera. Eu preciso de uma permissão aqui, né, galera? Pô. Não, porque falou que aqui é a minha casa, pô. Eu tenho que vir para cá. Deixa eu ver se eu... É, eu não consigo quebrar. Então, mas eu quero... Aqui eu consigo, será que eu já... Bom, eu vou consertar aquele buraco ali. Deixa eu só ver um negócio aqui. Como assim? Precisa ser um pouco... A área do dojo é protegida. Entendi. Então... Você consegue quebrar isso aqui para mim ou a entidade? Então... Pode quebrar esses dois aqui, pô. Muito obrigado, viu? Isso é genial, viu? Parabéns aí para quem fez esse... Vocês usaram o meu QI aqui. Senão eu não ia conseguir passar disso, não. Beleza. Então eu vou botar aqui. A wheystone. Não vai destruir nada aqui, não, pô. Vou chamar isso aqui de quê? Não sei. Vou deixar sem pai ainda. Deixa eu ir lá na área 29. Tá. Eu vou precisar fazer aquela tocha. Cara, eu me amarrei. Preciso de bloco de ouro. Eu vou encher esse lugar de tocha. Não vai ter bicho. Primeira coisa que eu vou fazer. Acho que cinco dá, né? Beleza. Então, perto da área do dojo, eu vou botar uma aqui. Vou botar uma aqui. Deixa eu ver se aqui eu consigo colocar também. Ah, depois eu boto embaixo da terra. Só para não nascer. Não consigo. Não consigo. O que é que vai ser? Aqui é tudo diferente, pô. Eu quero até ver o bagulho com vocês, mano. Vou botar uma para cá. Eu acho que eu vou precisar muito mais. porque... Mano, tá nascendo o bicho para um cacete. Eu vou ter que espalhar muitas dessas aqui, velho. Vou botar uma outra aqui. Eu não sei qual que é o raio disso. Estou botando várias. Pô, 64? Então, eu viajei ali. Vou cortar uma ali. Se é 64, pô, é bloco para caralho. Então, eu posso botar uma aqui. E não vai nascer mais nada. Eu vou tirar uma dali, então. Né? Vai. Não, é porque eu queria botar debaixo da terra, tá ligado? Mano, eu tenho absoluta certeza que esse aqui é o lugar mais bonito. Eu quero ver de dia com vocês, mano. Tá ligado? Agora, papo reto. Se acha que a placa aqui estão me irritando? Mano, eu acho que aqui não vai nascer mais, não, mano. Caralho, mano. Vamos ver de dia agora. Coração limpo. Coração limpo, coração limpo. Calma. Mano. Mano, que lugar bonito, velho. Papo reto. Calma aí. Vamos, vamos, né? Ah, arrancaram todos os carpetes. Estão arrancando, na real. Porra, gênio. Gênio. Consegui arrancar esse aqui daqui também? Como que arranca? Tá, beleza. Tá feio. Vou dar uma olhada aqui, mano. Ô, o skatista veio aqui, pô. Mano, olha que lugar bonito, velho. Papo reto. Sem resenha. Fala pra mim agora que não é um lugar bonito, velho. Não, sério, mano. Sério, sério, galera. Pô, mano. E o bagulho é literalmente uma ilha. É totalmente diferente. Melhor mais. Manda salve. Tipo assim, basicamente isso aqui é tudo... Pô, calma aí. Deixa eu... A gente vai dar uma andada aqui pra gente ver. Mas é tipo assim, as árvores são todas feitas, né? Vamos dizer assim. Olha que lindo isso aqui, mano. É tipo um... Mano, isso aqui é muito lindo. Pô, isso aqui não tem como, não. Isso aqui é um lugar... E é exatamente, tipo assim, não pode construir nada aqui, né? Então, pelo... Pelo Senpai. É meio que... Um lugar sagrado, tá ligado? Mano... Caralho, que lugar foda, velho. Vale da paz. Olha isso, mano. Olha que da hora, velho. Vamos dar a volta aqui pra gente ver. Não, não. Eu posso fazer, pelo que eu entendi, ir lá no dojo. No dojo, não. Ali, ali perto, tá ligado? Ali, ali. Eu não vou construir nada, não, porra. Já tá pronto. Eu vou construir o quê? Eu só vou me ajeitar ali, né? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Caralho, olha que lindo isso aqui, velho. Mano, olha esse lugar, velho. Faz o laboratório. Então, gente. Mano, eu tenho certeza que o Denis ia pirar com esse lugar aqui, mano. Sério, mano. Ele iria pirar com esse lugar aqui, velho. Não é nem sacanagem, não, mano. Eu não mudei o machado, não, galera. O meu tá aqui. É porque esse eu tô pegando nelerita com ele. Mano, que lindo isso aqui, velho. Mano, que lugar da hora, velho. Falei pra vocês que ia valer a pena, não falei? Aí, pô. Aí. Tá valendo, pô. Sempre vale. Caralho, alto pra porra, velho. Mano, olha a altura disso aqui, velho. Mano, que lindo isso aqui, velho. Mano, que da hora, velho. Meu Deus, eu tô tão feliz, mano. Eu tô me sentindo um pinto no lixo. Sabe quando... Caralho. Eu não sei explicar. Eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz, mano. Deixa eu subir mais aqui. Mano, que da hora, velho. E é tudo... Mano, se você olhar bem o mapa, é literalmente uma ilha gigante com a parada no meio, tá ligado? Muito foda. Muito foda. Olha isso, mano. Não pode quebrar nenhum. Não quero quebrar um bloco. Só esse aqui. Mais nenhum. Eu aumentei todas as chunks, mano. É porque é muito grande, pô. Tá ligado? Olha isso, mano. Caralho, olha o tamanho dessa porra. Mano, que bagulho. Que da hora, velho. Olha que lindo, velho. Caralho, que foda, velho. Mano. Mano, olha... Mano, e tem mais praia pra lá, velho. Empolgou? Mano, se você falar pra mim que isso aqui não tá bonito, você tá maluco. Aí você brincou. Claro que eu empolguei. Mas olha o tamanho disso aqui, velho. Como é que eu não... Como é que eu não vou empolgar, velho? Só falta eu saber andar aqui, né? Só falta eu... Eu, né? Deixa eu ver o que abriu de mapa. Meu Deus, eu tô abrindo mapa e não para, velho, de vir... Por isso que é longe, mano. Porque nem... Pra chegar aqui, nem é que não chega aqui, né? Isso é real. Se o cara não tiver o... Mano, olha isso, velho. Tô olhando toda a ilha aqui em volta pra gente poder dar... Mano, tô olhando tudo aqui, velho. Tô igual pinto no lixo. Caralho, que massa, velho. Vê o templo? Vou ver, caralho. Eu tô mostrando pra vocês o que eu tô vendo. Olha isso aqui, velho. Até a parte que não... Que é meio que... Não sei nem explicar. Olha isso aqui que da hora. Muito foda, né, mano? A galera é... É, a galera é pica, mano. Entendeu o que eu falava, hein? Olha que da hora, velho. Mano, eu já penso que aqui é um lugar pra morar mesmo. Tudo bem que eu queria fazer um negócio moderno, né? Eu não vou fazer um negócio moderno aqui, que eu não sou louco. Como é um lugar de respaldo nosso aqui, mano, entre aspas, eu já penso que dá pra fazer várias coisas aqui por toda essa ilha, tá ligado? Como se fosse um terrenão. Tipo... Quer dizer, né? Isso aqui não pode muito fugir do... Tá ligado? Deixa eu tirar o modo lento. Mano, tipo, qualquer pedaço aqui é bonito, mano. Olha isso, mano. Olha que foda. Mano, olha isso, mano. E não para de vir, de vir. É que o Senpai falou literalmente que, tipo assim, é uma passão para... Mas, assim, reservada mesmo, tá ligado? Mas olha isso aqui, velho. Isso aí é louco, bicho. Agora vamos lá no tempo pra vocês verem o tempo de eu subir. Depois eu olho mais aqui. Eu tenho que espalhar a tocha por essa ilha inteira. deixar escondidas umas tochas pra evitar ter bichos aqui, né? Porque, em teoria, é um lugar de paz, né? Agora é só mudar a skin. Coração limpo. Calma, gafanhoto. Calma. Tudo tem seu tempo, gafanhoto. Tudo tem seu tempo. Mano, é muito foda, velho. Mano, é muito foda, velho. Mano, olha que da hora, velho. É que não dá pra ver o resto da... Mais um mês sem conseguir acompanhar por conta da correria, mas sempre renovando o sub. BJS Gabesa, o Gabê Peixe e Amor. Mano, que peixe fria da... Olha que lindo isso aqui, velho. Mano, olha que lindo, gente. Rouba essa casa? Gente, calma, você não entendeu. Presta atenção, gente. Vamos lá. Basicamente, isso aqui é o lugar que eu vou botar em processo de aprendizado. Eu posso usar esse lugar. Lá, meio que eu não tô protegido, tá ligado? Meio que em valigma, assim, não compensa muito. Então, eu vou ter alguma coisa aqui. Eu posso usar aqui. Eu só não vou mexer no dojo, porque o dojo não dá. É onde, provavelmente, eu vou estar sempre em aprendizado. Eu não vou mudar um bloco desse lugar. Tá ligado? Então, assim, eu... Caralho, olha que legal, mano. Caralho, velho. É que eu lembro do meu filho, velho. Essa árvore em específico aqui. E, basicamente, mano, é isso. É pra manter, tipo, sem construções em nenhum lugar da ilha aqui em volta, mano. O bagulho é gigante. Aí, o que eu tô pensando em fazer aqui, olhando aqui agora? Eu tô pensando em pegar, em escolher uma sala. Vamos dar uma olhada bonitinha aqui? Aqui é tipo... Aqui é a cozinha, né? Em teoria, eu posso usar... Sabe o que eu tô vendo aqui? É tudo vanila, né? Então, eu posso melhorar algumas portas aqui pra não entrar bicho. Não sei nem o que que é isso. Tem um defumador aqui. O de tartaruga.